A sensação de ser pai é um misto de emoções. Não há nenhuma sensação igual a essa no mundo. O pai era uma pessoa que tinha muito conhecimento em várias áreas. Gostava e gosta de passear. Lembro-me que quando eu era pequeno, na altura tinha encalhado um barco em Lisboa, chamava-se Tolã, e eu lembro-me de vir várias vezes com o meu pai, ver um barco encalhado e achar que isso era uma atração quase turística em Lisboa. Eu vou todos os dias buscar os meus filhos ao colégio, para poder estar com eles, para poder aproveitar ao máximo. A mais velha é a Carolina, tem 14 anos. Os interesses dela, os atores, o cinema, o mais novo, chama-se António, tem 10 anos. Tudo o que seja, matemáticas, ciências, biologia, os planetas, tudo isso o fascina. Os meus filhos, eles adoram Lisboa e adoram passear por Lisboa. São, são, são. Os dois são curiosos. Eu gosto muito de os levar a parques, a jardins e a museus. Enquanto motorista da Cabify, eu acabo por descobrir muitos sítios em Lisboa que também desconhecia e aproveito esse conhecimento para os levar ao fim de semana. A sensação de ser pai é um misto de emoções. Não há nenhuma sensação igual a essa no mundo.